O tempo não pode atacar, mas o amor é o limite do céu, é o limite do céu, é o limite do céu. De onde eu não me lembro, as coisas só não podem tee Bod e de onde eu Switch rosal para subir a mão, é o limite do céu, 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 é o limite do céu. E de uma...